Fala galera da Go Hero Parts, Leandro, quem fala aqui, tudo bem com vocês? Me fala aí como é que vocês estão, eu tô vendo que a galera tá cada dia mais acompanhando os vídeos, elogiando pra caramba, fazendo críticas construtivas, pedindo dicas, e isso me instiga a gravar cada vez mais vídeos pra vocês, trazer cada vez mais novidades sobre GoPro, câmera, vídeo e o mundo de tecnologia. Então, no vídeo de hoje, eu vou te falar 6 coisas que não te contaram sobre a nova GoPro Hero 11 Black, tá? Isso você não acha... Cadastro telefórico reportado à frente. Deixa eu desligar meu Waze aqui. Isso você não acha em lugar nenhum, você só vai achar falando que a GoPro é excelente, que a GoPro é top, etc, e grava full frame, que não sei o quê, só que o que tá escondido por trás dela, ninguém te conta. E é isso que eu vim aqui fazer nesse vídeo. Pra isso eu fiz uma listinha aqui, que eu vou falar, como eu disse, são 6 tópicos. Então vamos lá, sem enrolação. O primeiro tópico aí é pra te contar aqui todos os novos modos que a GoPro trouxe, que eles são luz com rastro, o rastro de estrelas e o rastro de luzes dos veículos que você faz à noite. São modos automáticos aí que basta você selecionar, você já captura essas imagens legais, você não tem a disponibilidade de gravar ele no full frame. Eu não sei te explicar por qual raio de motivo a GoPro me lança um sensor maior, um modo novo, um modo automático, não é novo, é automático, pra facilitar a sua vida, e não coloca o raio do full frame pra você juntar na composição do seu vídeo, que foi todo gravado em full frame, igual eu tô gravando agora. Não me pergunte por quê, coisas de GoPro. E uma coisa que eu sempre falo aqui é que a GoPro sempre segura alguma coisa pra na próxima atualização soltar ela, por exemplo isso. Ah, aí eles vão lançar a GoPro 12 falando que agora tá disponível no modo full frame esses modos da GoPro. Poxa, sacanagem, né? É bastante foda isso, mas é a forma deles continuarem sempre vendendo aí e pra quem não vem acompanhando, realmente acha que é uma tecnologia. A segunda coisa é que o full frame, que é esse modo quadrado, quase quadrado da GoPro, ele tá bloqueado pra você gravar em 4K 60 frames ou 5.3K. Então, meu amigo, não tem mais a opção de você utilizar esse recurso maravilhoso, por exemplo, em Full HD 1080p. Você não tem essa opção, vai ter vídeos aí pesadíssimos e difícil de editar, beleza? O próximo, derivado disso, se você tem a obrigação de gravar em 4K 60 frames aí, você, obviamente, vai precisar de um cartão de memória maior, certo? E precisando de um cartão de memória maior, automaticamente você vai gastar mais dinheiro como se já não bastasse o valor da GoPro, que tá agora. Bom, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, se você tá gostando, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo. Meu curso Pro na GoPro 2.0, 100% reformulado, serve pra você que tá procurando uma GoPro, vai te ajudar muito e também serve pra você que já tem uma câmera e tá querendo aprender tudo sobre ela, pra utilizar da melhor forma e etc. O terceiro módulo já está lançado, vou deixar o link aqui embaixo pra você acessar, chama Pro na GoPro 2.0, beleza? Eu disse do cartão de memória, então a próxima opção aí é que você vai precisar também de mais bateria, porque quanto maior a qualidade, mais sua câmera faz força e mais bateria ela gasta. Então eu fiquei assustado com o consumo de bateria dessa GoPro Hero 11, é um teste que eu vou trazer aqui pro canal de quanto tempo que ela tá durando, mas ao meu entender ela tá durando bem pouco. E se você tá na região, em alguma região que é muito sol, que é muito calor, vai durar menos ainda, tá? Com uma temperatura equilibrada, sua bateria aquece menos e automaticamente ela dura mais. E a próxima coisa que ninguém te conta aí, né, que já é a quinta, é que automaticamente, gravando com qualidade melhor, tendo desgaste com bateria, com cartão de memória melhor, você vai precisar de um celular melhor. Não adianta você querer utilizar seu celular de entrada aí, ou arriscaria até dizer intermediário, pra poder fazer e editar os seus vídeos com a GoPro, porque você vai passar raiva. Os arquivos tão grandes, tão pesados, pra você extrair pelo Wi-Fi da câmera, pro seu celular, pra você fazer o download desses vídeos, como eles são imensos, eles demoram mais, obviamente, tá? E, ah, Leandro, mas você tá falando só que ela grava muito, mas ela também tem Full HD. Sim, ela também tem Full HD, mas você usa só metade da câmera. Aí não vale a pena você comprar uma Hero 11 Black. Deu pra você entender? Vai pegar uma Hero 11 Black, você precisa ter um composto de coisas, coisas completas e tops de linha, pra você utilizar todos os recursos da câmera sem passar raiva, porque não justifica. E, em sexto lugar aí, pra você ficar mais feliz ainda, foi uma experiência que eu passei, é que você também vai precisar de um supercomputador pra editar em 4K. Olha que legal. Então, meu amigo, se você tá disposto a comprar uma GoPro Hero 11 Black, que eu vendo na loja, site de acessórios para GoPro e câmeras GoPro, aqui embaixo, na descrição, www.gohiroparts.com, site top, cheio de coisa, é meu, você vai gastar uma bela fortuna fazendo o upgrade completo de todos os seus componentes usuais do dia a dia aí. Computador, celular, câmera, cartão de memória, bateria, bicho, tem coisa pra caramba. Tirando todos os outros itens que você tem que comprar, porque senão você não consegue usar a GoPro. Vai usar a GoPro na mão? Tem que comprar bastão, tem que comprar uma caixinha pra guardar as coisas, ventosa, igual eu tô filmando pra você aqui no carro. Então, esse vídeo foi pra te abrir a mente e ver, pra você pôr na balança, na verdade, e ver se realmente vale a pena você comprar uma Hero 11 Black. Beleza? Fica esse vídeo aí, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo. Meu nome é Leandro, da Go Hero Parts, eu vou ficando por aqui e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.